O que é? Ela tem? Fecha! Ela tem? Feliz. A Rede Cultura, o programa. Onde segue para a Câmara na semana que vem, sininho? Justificada. A estabilidade não é um privilégio, servidor. A estabilidade é uma garantida oportunidade para todos ganharem trabalhando. Ganhar. Administrativo, o governo espera uma economia de mais de 10 bilhões de reais. Ontem, por soldados israelenses em um posto de checagem do exército. Firmam a lavagem de dinheiro iraquiano no Uruguai e Argentina. Tchau. Que cara é essa, Paulo? Pois é. Tem dia se desconfortável naquela sala de espera. Mexeu o técnico Zé Duarte, voltando a aproximar daqui por um motivo especialíssimo. Há muitos anos você conhece o meu trabalho com astrologia. Acabou ele fugido. O que é? Ela tem inveja. Ela tem... Feliz. Na Rede Cultura, o programa. Onde segue para a Câmara na semana que vem, sininho? Justificada. A estabilidade não é um privilégio, servidor. A estabilidade é uma grande oportunidade para todos ganharem trabalhando. Ganhar... Administrativo, o governo espera uma economia de mais de 10 bilhões de reais. Ontem, por soldados israelenses em um posto de checagem do exército. Firmam a lavagem de dinheiro iraquiano no Uruguai e Argentina. Tchau. Que cara é essa, Paulo? Pois é. Tem dia se desconfortável naquela sala de espera. O potencial inílio. Mexeu o técnico Zé Duarte, voltando a aproximar daqui. E por um motivo especialíssimo. Há muitos anos você conhece o meu trabalho com astrologia. Acabou ele fugido. O que é? Ela tem inveja. Ela tem... Feliz. Na Rede Cultura, o programa... A polícia segue para a Câmara na semana que vem, sininho... Justificada. A estabilidade não é um privilégio, servidor. A estabilidade é uma garantida oportunidade para todos ganharem trabalhando. Ganhar... Administrativo, o governo espera uma economia de mais de 10 bilhões de reais. Ontem, por soldados israelenses em um posto de checagem do exército. Firmam a lavagem de dinheiro iraquiano no Uruguai e Argentina. Tchau. Que cara é essa, Paulo? Pois é. Tem dia se desconfortável naquela sala de espera. O potencial inílio. Mexeu o técnico Zé Duarte, voltando a aproximar daqui. E por um motivo especialíssimo. Há muitos anos você conhece o meu trabalho com astrologia. Acabou ele fugindo.